Eu sei que nosso relacionamento está complicado Que nosso beijo muitas vezes foi deixado de lado E que o nosso amor vai acabar se continuar assim Esse nosso coração é um completo idiota Que diz pra sua cabeça que você não gosta E que não vai lutar pra esse amor não chegar ao fim Aonde você vai com esse teu orgulho? Para, que esse teu jeito não é nada maduro Aonde você vai? Fica aqui meu bem e fala na minha cara que não me ame E pra você isso tá tudo bem Eu duvido Você olha meus olhos e não vai chorar Dizem não me amar Mente pra sua mente que vai tudo se acabar Eu duvido Que a sua saudade não lembra da gente E que você está contente Para de ser cabeça dura e pega o seu orgulho? Você vai me ligar Esse nosso coração é um completo idiota Que diz pra sua cabeça que você não gosta E que não vai lutar pra esse amor não chegar ao fim Aonde você vai com esse teu orgulho? Para, que esse teu jeito não é nada maduro Aonde você vai? Fica aqui meu bem e fala na minha cara que não me ame E pra você isso tá tudo bem Eu duvido Você olha meus olhos e não vai chorar Dizem não me amar Mente pra sua mente que vai tudo se acabar Eu duvido Que a sua saudade não lembra da gente E que você está contente Para de ser cabeça dura e pega o seu lugar Você vai me ligar Ah, 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 oh